Para nós é um momento muito importante, histórico da unidade da esquerda. A esquerda tem o péssimo hábito de não estar unida aqui no Brasil e nós conseguimos, com a criação da frente parlamentar, ter uma linha política única, centralizada e colaborativa que nós nunca tivemos visto no período que tivemos no governo. Tivemos visto no décimo de 80, no décimo de 80, e agora nesse período. Bom, a Juventude PT tem uma responsabilidade muito maior com esse processo que todas as outras juventudes. Somos a juventude que governa esse país. Somos a juventude que escreveu os programas que estão ligados à juventude, para o jovem, PS, C.C. Fronteira, todo esse conjunto de programas para a juventude foi pensado, articulado e escrito pela Juventude PT, que tem uma responsabilidade muito grande para dar continuidade a tudo que construímos com a juventude brasileira, até aqui. Criação do Conselho Nacional de Juventude, criação da Secretaria Nacional de Juventude. Então são muitas ferramentas que fazem com que a juventude possa passar do processo de marginalidade, para o processo de vivência da democracia, que tem que pertencer a esse Brasil que cresceu e mudou muito nesse último ano com o governo do presidente Lula e o governo da presidência. O acampamento é um acampamento dinâmico, não para de crescer, e a energia que as pessoas têm depositado aqui é muito positiva. Eu sou uma pessoa que costumo ser muito pessimista, mas esse acampamento tem me feito repensar muita coisa. As pessoas chegam chorando aqui para nós, com a esperança, emocionada do que a gente está fazendo aqui, dando continuidade para o que quiser. Então a energia para nós, eu que sou um dirigente que nos últimos tempos não tenho acreditado que era possível a gente ter continuidade, isso aqui me deixou muito mais otimista, deixou muito mais gente otimista. E venha fazer parte disso, venha construir democracia em 1964, nunca mais!